Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Tomahawk e a partir de agora desse vídeo de hoje e pelos próximos dias vocês vão acompanhar aqui no canal a Warlords, campeonato de 30 mil dólares organizado pelo MTV e com patrocínio da Microsoft. E antes da gente começar a assistir esses vídeos, só um pequeno recado. Esse campeonato é organizado num esquema parecido com a Red Bull Ululu, tem as qualificatórias, tem daí a fase de grupos, aí entram as quartas de final e as semifinais e grande final, claro. Porém, esse campeonato, diferentemente da Red Bull Ululu, ele foi disputado em dias de semana, mais precisamente quintas, sextas e aí sábado e domingo. Nós só conseguimos acompanhar ao vivo, naturalmente, nos sábados e nos domingos, nos dias de semana, os jogos começaram a uma da tarde e eu, assim como acredito que a maioria de vocês, está ocupado, está trabalhando, etc. E, devido a essa nova versão do Age of Empires, já tem mais ou menos mais de um mês que estamos nessa nova versão do Age of Empires que foi atualizada aí no mês passado, os jogos, os replays de jogos estão dando muitos problemas. Vocês já viram, inclusive, quem acompanha aqui direto o canal, na final da nossa Copa Invisível da BK, nós tivemos a última partida, deu o problema, eu mostrei o vídeo na íntegra para vocês, e nós perdemos, inclusive, as quartas de final, as semifinais, na verdade, do Saladino contra o Robin Hood, salvo engano, nós perdemos aquelas semifinais por conta desse bug também. Na sexta-feira, nós tentamos transmitir, então, as quartas de final desse torneio aqui agora, e todos os jogos deram problema, todos os jogos gravados deram problema. Então, como é que vai ser? Eu vou colocar aqui alguns vídeos das fases de grupo, são muitos jogos, a gente não conseguiu acompanhar todos também, e vários disputados em dias de semana também, sendo que os replays dão problema. Então, eu vou colocar alguns jogos da fase de grupo, as quartas de final, nós perdemos, nós perdemos todos os jogos, não tem como a gente assistir aqueles jogos. Então, a gente vai ver alguns jogos da fase de grupos, e aí, alguns jogos também, e aí, os jogos da partir da semifinal e final, que estão acontecendo agora no final de semana, e eu estou conseguindo acompanhar todos. Então, como é que vai ser? Alguns jogos da fase de grupos, e daí, nós partimos para todos os jogos das semifinais, terceiro lugar e grande final. Tá bom? Em adição a isso, eu fiz uma thread, thread não, fiz uma publicação lá no Twitter, na qual eu marco a Microsoft, Age of Empires, e as empresas desenvolvedoras do Age of Empires 2. Esse bug é inaceitável, é um jogo de mais de 23 anos, é um jogo de mais de 23 anos, que está aí, dando esses bugs amadores, problemas básicos, como que a gente não consegue acompanhar um torneio dessa magnitude, 30 mil dólares é muita grana, mais de 150 mil reais, por causa de um bug patético. Então, eu peço para que você entre lá no nosso Twitter, tomahawk__aoe, é uma das últimas publicações, você vai ver, você dê like na publicação e também marque lá essas empresas que estão marcadas ali, para que eles, pelo menos, encher o saco deles, para que eles arrumem logo o Age of Empires. Isso não pode durar mais que algumas semanas, e já está aí há um mês. Então, peço a sua ajuda também nessa situação. Estamos juntos, agora sem mais delongas, aprecie aí a fase de grupos do Warlords. Está começando agora, então, a primeiríssima partida da melhor de 5, entre Miguel e NBL, pela fase eliminatória, ainda fase de grupos, do Warlords, que é um campeonato de 30 mil dólares organizado pelo MTV, patrocinado pela Microsoft. É um campeonato que ele tem um formato diferente, como vocês podem ver, os jogadores já começam com mais aldeões. Começa com 9, ao invés do clássico 3, para tentar dar uma adiantada diferente do Empire Wars, que a gente está acostumado a ver, que já começa com 28 aldeões e na Idade Feudal. O mapa que a gente tem aqui é o Litorâneo, o Coastal, que é um dos mapas mais... Aliás, é o mapa mais clássico do Age of Empires. Esse aqui é o primeiro mapa do Age of Empires. É o primeiro mapa do Age of Empires 1, inclusive. Então, é um mapa antigo pra caramba. É o primeiro conceito de mapa que a gente tem. Esse aqui é um mapa que, inclusive, é pouco utilizado, na minha opinião, mas é um mapa bem bacana. Boa noite, Wesley. Boa noite, Big Toma. Tudo bem, cara? Como vai? E aí, Giovanni? Bom, a gente tem aqui, então, no lado esquerdo, o MBL, o jogador norueguês. Ele está jogando de francos. É uma civilização de cavalaria, uma civilização bem clássica. Os aldeões, eles coletam a fruta 15% mais rápido, ganham os upgrades gratuitamente da fazenda e também as suas cavalarias têm 20% mais vida. Em adição a isso, a gente tem o Castelo dos Francos, que é mais barato. Custa 488 de pedra ao invés de 650. Lá no lado direito, então, jogando na cor azul, a gente tem o Miguel, nosso amigo, nosso representante do Brasil, que está jogando de japoneses. Essa aqui é uma civil bem clássica de mapas híbridos. As infantarias dos japoneses, elas batem 33% mais rápido. Tanto os barcos de pesca, eles têm tanto mais armadura, como eles também pescam mais rápido. Eles são super eficientes. E os prédios econômicos dos japoneses, eles custam menos madeira. 50% menos madeira. É uma civil que também tem os seus arqueiros, a linha dos arqueiros é 100% completa. Então, é uma civil que a gente vê também jogando muito em mapas... Opa, e a gente já tem o Miguel tentando dar uma baixa aqui. É uma civil que é muito boa em mapas híbridos, mapas terrestres também. E já começou dando um bom dano aqui no MBL. Já tira, inclusive, consegue eliminar uma ODEA e impede aí a... A construção da primeira doca por parte do MBL, o que prejudica bastante a economia. A gente pode ver que o MBL, certamente, não deve ter treinado muito bem nesse mapa, porque ele está com apenas 18 ODEA, enquanto o Miguel já está com 23. O Miguel subiu a doca dele muito mais rápido. Essa diferença, essa discrepância se dá, claro, à presença de barcos de pesca. E clica para a Idade Feudal, nosso amigo Miguel. Miguel já começa bem com o First Blood. Ele vem para cima aqui agora. Vai puxando um quartelzinho. Talvez a gente tenha um M.A. Archer. Coloca dois Aldeões no Gold. Então vem aí Arqueiro. Ele que fez só um campo madeireiro, inclusive. Está tentando meio que fechar a base dele aqui por baixo. MBL vai clicar logo mais. Clica agora para a Idade Feudal. Dois minutinhos para chegar nela. Não pode apostar que vai todo mundo... Olha, a gente está com uma nova política aqui no canal, Alisinha, que é assim. Essas partidas que são RG, que é campeonatos que já... Enfim, essa partida que a gente está assistindo aconteceu hoje, 3 horas da tarde. O que estava acontecendo? Eu iniciava as apostas. Aí alguns malandros iam lá no site do torneio e viam os resultados e apostavam certo. E aí, para o cara que é assim como eu, você, que está chegando aqui e não viu ainda essa partida, é injusto. Então, a nova política do canal é que a gente não vai ter mais apostas nessas partidas que são RG. A gente só vai ter apostas em partidas que são ao vivo. As partidas que só ao vivo vão ter apostas. Então, isso aí é culpa de vocês, cara. Claro que não de todos. É culpa de vocês, cara. Você mesmo, malandrinho, que deve estar aí assistindo, que fazia isso, cara. Isso é culpa sua. Enfim, a gente vê um MA aqui, né? Vai subir MA agora. Esse MA japonês que é super perigoso porque ele bate 33% mais rápido. Já vem atacando aqui essa casa. Deve tirar também o campo de arqueiros, como esperado. Vem puxando aqui o campinho de arqueiros. E olha só o quão rápido. Já está quase na metade da vida aqui essa casa. Porque isso é infantaria japonesa. E às vezes a gente vê essas porcentagens, né? Pô, 30%. Mais um de dano. Mais dois de dano contra a construção. Mais um de armadura. E você pensa assim, cara, nem é tanta coisa. É. É muita coisa. Olha só o quão forte é o MA japonês. Teve que deslocar dois aldeões aqui para tentar salvar essa casa. Vai conseguir, mas por pouco. Quando chegar o primeiro arqueirinho aqui, os aldeões não vão conseguir reparar essa casa. Ela está com pouquíssima vida. Eles não estão conseguindo reparar. Me parece que está bem aos poucos subindo a vida dessa casa. Mas é muito pouco mesmo. Chegou um lanceirinho aqui agora para dar um auxílio. E vem um arqueiro que vai atrapalhar os aldeões. Ou seja, vai conseguir quebrar essa casa aqui. O nosso amigo Miguel já vai entrar na base do MBL. Chega que agora tentou passar um wall. Não conseguiu passar a muralha. É uma muralha de pedra. Não conseguiu. Vem para esse aldeãozinho. É um arqueiro, três maas e um lanceiro. Mais do que suficiente para causar dano aqui na base do MBL. Está tentando aqui impedir agora a passagem do aldeão. Vai conseguir eliminar ele. Não consegue. Volta para tentar atacar esses aldeões aqui. Talvez poderia passar por aqui. Mas vai passar agora uma house. Que obriga o Miguel a passar embaixo do Town Center. Tudo certo aqui agora. Por enquanto na base do MBL. Tudo certo e nada. Ele não está com acesso ao gold. Ele está começando a tirar alguns caramostadores. E ele realmente não tem acesso ao ouro. Está bem perigosa essa situação aqui agora para o nosso amigo norueguês. Consegue eliminar uma casa. Vai passar embaixo do Town Center mesmo. Vai ignorar a Iwi. Toma um pequeno dano. Vê que não é a mais prudente das soluções. Está tirando também alguns galés aqui agora. O Miguelzinho está subindo com galé lá na fruta. E essa fruta aqui do MBL que está em um lugar péssimo inclusive. Para que a galé comece a atacar. Está em um lugar horrível o MBL aqui. Que geração péssima de mapa. Claro, a gente não pode tirar o crédito do Miguel. Que está fazendo um trabalho formidável. Mas olha essas frutas. Pedindo para ser atacadas por... Quanto a fruta do Miguel está em um lugar bem razoável. Enfim. Está acumulando aqui alguns caramostadores. Já tem cinco caramostadores. Mais um que vai sair aqui agora. Está juntando aqui também o caramostador. Juntou o caramostador agora. Está fazendo mais um. Está trazendo mais aqui agora o Miguel. Sabe que vai vir esquema. Mas são seis caramostadores. É perigoso. Vai mandar os MAs na frente. M.A. Ele resiste bem ao caramostador. O caramostador só tem dano bônus contra o arqueiro. E contra o piqueiro. Mas é. Num grande grupo. Machuca, né? Vai tentar revidar. O MBL já está com o upgrade do dano. Consegue eliminar o M.A. Consegue trocar aqui agora para um caramostador. Vai perder esse M.A. Aqui. Vai micrar bem o M.B.L. Ele que é um jogador super agressivo. Ele está sendo obrigado a ficar defensivo aqui, né? Não está da melhor das situações aqui. Certamente não está tão confortável como ele gostaria. Miguel continua botando uma pressão. Continua com o Aldeões na frente. Miguelzinho. São 43 Aldeões para o Miguel. Contra 38 do M.B.L. Pega a Rio aqui agora o Miguel. Tentando fugir aqui agora desses caramostadores. Vem um Aldeãozinho do M.B.L. junto. Talvez para subir uma torre avançada. Eu adicionei esse mod aqui agora, pessoal. Do Aldeão parado. Fica uma exclamação em cima dele. Me digam se incomoda visualmente ou não. Tá, pessoal? Qualquer coisa eu tiro ele de volta. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês me avisam daí. Eu adicionei aqui agora. Foi uma ideia que eu tive recente. Vendeu toda a pedra, como a gente pode ver aqui em cima. Vendeu a pedra agora o Miguel para passar para a Idade dos Castelos. Ele já está com um gold. Falta só um pouquinho de food. Clica para a Idade dos Castelos. 2 minutos e 35 para chegar nela. Agora o M.B.L. vem para cima com muitos Aldeões. Certamente torre. Sim. Vai subir uma torrezinha aqui. Não é a melhor das torres. Parece que está em uma parte bastante defensável. Aqui o Miguel. Talvez essa torre consiga pegar no pé dessa aldeia. Torre defensiva aqui agora. Ela está em cima da rio. Por incrível que pareça. Tem um pezinho na rio aqui agora. Vai conseguir subir. Talvez suba até antes da do M.B.L. 60% da do M.B.L. 45, 50%. Que agora a do Miguel vão subir juntas as torres, me parece. Vai conseguir se defender. Vai chegar na Idade dos Castelos agora. O Miguel em 1 minuto e meio. Sobe as torres quase juntas. Uh, e olha só. Miguel deletou aqui. Vai passar aqui agora uma paliçadinha. E vai bater nessa torre. Não vamos esquecer que o Aldeão. Ele tem mais 5 de dano contra a construção de pedra. Tá, gente? Então é uma boa jogar os Aldeões aqui contra a torre. Olha só como derruba fácil. Veio aqui tentar defender a torre com os Escaronçadores. Vai conseguir. Deve tirar os Aldeões aqui. Mais uma torre ofensiva aqui agora do M.B.L. Atrás da Madeira do Miguel. Mas quando chegar na Idade dos Castelos. Talvez tudo se resolva. Subiu um estábulo aqui. Agora a gente vê em Cavalaria Pesada Japonesa. Não é uma... Não é algo que a gente vê sempre. A Cavalaria Pesada Japonesa não é muito boa. Não tem a Última Armadura. Tem Bloodlines. Mas eu acho que... Eu acho que não tem Pecuária. Salvo engano. Enfim. Não é uma exímia Cavalaria. Não é o Primor. Aqui os Aldeões Parados com as exclamações. Para vocês verem como a economia está... Está meio atrapalhada na economia aqui agora o Miguel. Mas ele chega finalmente na Idade dos Castelos. Está tirando seus Quinas. Assim que sair esses Quinas. Ele consegue lidar com todo esse exército aqui. Eu acho que só dois Quinas. Seriam capazes de lidar com todo esse exército aqui agora do M.B.L. Liberou a Cavalaria. Logo mais talvez ele venha para cima dessa torre. Sobe mais uma torre ofensiva aqui agora o M.B.L. Está fazendo o Upgrade também do Galé de Guerra. Esse Upgrade aqui também vem para o Galé de Fogo. Tá pessoal? Chega aqui agora. Vira Navio de Fogo. Controle do mapa é praticamente todo do Miguel. Está tentando entrar aqui o M.B.L. agora. Pode usar mod no campeonato? Cara, pode. Os mods eles não alteram a... Os mods eles não alteram a... Eles só alteram visualmente, né? Então você pode usar todo tipo de mod. Não tem nenhuma regra que bana mods. Não tem nenhum mod também que é... Eu acho que talvez o único mod que seja... Meio suspeito para se usar é aquele que fica um círculo no minimapa. Em que você pode meio que te ajuda a inferir onde está o Town Center do adversário, né? Porque o Town Center... Só para explicar. Está vindo aqui para cima agora. Vai conseguir rechaçar essa torre boa. Jogada agora do Miguel com seus três... Ui, usa o Iquina aqui agora para impedir a passagem do aldeão. Mas consegue guarnecer os aldeões aqui agora. Os Town Centers, eles são gerados dentro de um círculo, tá? É programado isso no Age. Ui, está entrando aqui agora. O M.B.L. está conseguindo eliminar alguns aldeões. E tem um mod que você consegue... Que ele automaticamente já desenha esse círculo no seu minimapa. E você consegue deduzir onde está o terceiro adversário. Acho que esse é o mod mais suspeito. Todos os outros é meramente visual. Vem para cima aqui agora. Dos aldeões na pedra. Vai conseguir rechaçá-lo. Está tirando CA do japonês. CA japonês é completo. Tá, pessoal? A gente não vê muito CA japonês. Mas é completinho. Clicou para a idade dos castelos agora o M.B.L. Um minuto e quarenta e cinco para chegar lá. Mas olha só. O Miguel já está com cinquenta e nove aldeões. O M.B.L. com apenas cinquenta e um. O M.B.L. está forçando bastante no marco, como a gente pode ver. Vem agora Bloodlines por parte do Miguel. Vai investir na vida da sua cavalaria. Consegui eliminar aqui. Eu já tinha visto esse mod por aí. Então, é. Esse mod é o que eu acho que é o mais problemático. Mas ele não foi banido pelo que eu vi. Então, enfim. Vida que segue, né? Os outros são meramente visual. Tipo Small Trees e tal. Consegui eliminar um pequeno grupo. Coitados. Consegui eliminar um pequeno grupo de lanceiros aqui agora. O Miguel, ele vem para cima no mar. Se os galés estão mais upados. Vai brigar aqui agora contra os galés do M.B.L. Falta cinco segundos para a idade dos castelos dele. Quarenta e oito aldeões para o M.B.L. Sessenta e dois para o Miguel. Ele domina em todos os indicadores. Está na frente militarmente. Com vinte e duas unidades militares contra doze. Está na frente em aldeões. Sessenta e três economicamente. No caso, sessenta e três contra quarenta e nove. Está muito bem aqui agora o Miguel. Está atirando bastante cavaleiro arqueiro. Ele está com um grupo de cavaleiros arqueiros aqui dando a volta. Encontra um aldeão paradinho aqui agora do M.B.L. Aquele aldeão estava meio contemplativo ali. Não estava em uma posição boa. Está fazendo o pegueiro do cross boa aqui. Agora o M.B.L. também. Ele vai resistir no mar. Aqui ele vai conseguir talvez eliminar esses dois barcos de fogo. Vem vindo para cima o Miguel. Cross é uma boa pedida contra o C.A. Precisa de balística. É muito mais fácil micrar o C.A. Está fazendo agora pecuária. Eu achei que não tinha. O japonês tem pecuária. Velocidade para as cavalarias. Vai puxar a briga aqui agora. Está tentando pegar na rio. Vai se aproximar. Manda a cavalaria na frente. A cavalaria já está com a primeira armadura. Abre o portão. Entra aqui agora. Boa jogada agora para o Miguel. Abriu o portão ali. O M.B.L. E vai perder todo esse exército. Agora tem C.A. No gold aqui agora do M.B.L. Manda os aldeões para cima. Uma jogada desesperada. Ele sabe que está muito prejudicado. Ele não tem mais acesso a ouro. Ele está pescando aqui no meio inclusive. Mas ele não tem mais acesso a ouro. Ou seja. Ele não vai mais conseguir produzir esses cross por muito tempo. Vem atacando alguns aldeões aqui. Estava querendo juntar pedra para subir um castelo. Certamente está tirando quina. Não tem mais ouro. O M.B.L. Não tem mais ouro. O M.B.L. Consegui eliminar um aldeão. Consegui eliminar mais alguns cross. Está juntando mais cavalaria aqui. Está fechado o portão. Ele vai mandar alguns aldeões aqui agora. De volta para o gold. Vai subir um town center aqui. Mas agora o estrago já está feito. São 67, 68 aldeões para o Miguel. Conta 49 do M.B.L. Uma dominação completa aqui agora do brasileiro em cima do Nureguês. A situação está bem difícil para o M.B.L. É difícil dele reverter aqui agora. Ele está fazendo a pesquisa da balística. São 5 mil pontos contra 3 mil e 500 do M.B.L. Difícil, hein, senhores? Certamente dará Brasil nessa primeira. Vamos, time. Está vendo agora um castelinho japonês na face. Hum, esse castelo aqui que é o castelo da tampa do caixão, né? Didi. 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 Didi, senhores. Um a zero para o Miguel, hein? Vamos, time. Boa. E aí, Kito? Best of seven? Não. É melhor de cinco. É final? Não. Essa aqui é a fase de grupos ainda. Pensou que o Miguel fosse espanhol? O Miguel é brasileiro. O Miguel é brasileiro. Hidden Cup BK? Não. A Hidden Cup BK já acabou. Está saindo no YouTube ainda. Mas ela já acabou. Essa aqui é o Warlords. É o campeonato de 30 mil dólares. Organizado pelo MTV, tá? E patrocinado pela Microsoft e tal.